Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um Podcafé, Podcast Tecnologia e Cafeína. E hoje o nosso podcast é para você que trabalha, gerencia ou deveria estar gerenciando o CSDESC da sua empresa. Se você por acaso estiver perdido, chega a hora de dizer, vem cá, meu P.I. Eu sou Anderson da Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós vamos mergulhar fundo nesse universo dos KPIs ou dos KPIs. Pode pronunciar da forma como você achar melhor. O Podcafé é para você, especialista em TI, mas também é para você que posta suas fotos com legenda em inglês, mas no dia a dia, faleu, Lucy. Aqui com vocês é Guilherme Gomes, account manager da Acess Software, e gestão de TI sem KPI é igual happy hour sem cerveja, é impossível. Aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e marcas da Acess Software, e meu KPI favorito é o tempo médio que minha cervejeira leva para gelar minha cerveja. Sensacional! E é rápido, hein? Essa cervejeira do Diogo é sensacional, é top. Mas vamos que vamos! Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, na verdade não é nem prata da casa, é o nosso ouro da casa, Augusto Mesquita, é o nosso technical head aqui na Acess Software. Para quem ainda não conhece, é o Augusto, ele é bacharel em administração pela Universidade do Mato Grosso do Sul, graduado em engenharia de software pela Faculdade Sul-Americana. Ele é especialista em IT e soluções de infraestrutura ITSM. Ele atua com tecnologia de informação e gestão de TI desde 2003. Nos últimos 10 anos, participou de dezenas de projetos de implementação e soluções voltadas à gestão de redes e serviços de TI em empresas no Brasil e na América Latina, até na África. E hoje ele é o nosso especialista em soluções de managing, nosso IT Head das Operações de Serviços da Acess Software e da Figo Technologies. Nas horas vagas, ele ainda curte programar e explorar assuntos como tecnologia, tendências e comportamento de liderança. Augusto, seja muito bem-vindo. Opa, obrigado Anderson, obrigado Diogo, obrigado Gomes. É um prazer estar aqui com vocês no Pó de Café pela primeira vez. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Para vocês que ainda não conhecem o Augusto, muito em breve vão entender por que são importantes cada um desses detalhes. Vai estar aqui compartilhando com a gente uma perspectiva brilhante a respeito dos KPIs, KPIs. E aí, como é que vocês gostam? Como é que vocês preferem? Como é que vocês preferem? Olha Anderson, eu gosto mesmo de falar, quando eu converso com o pessoal sobre esse assunto, eu acho que KPI é o jeito brazuca de falar. Quando a gente fala assim, qual que é o KPI, qual que é o indicador, nós vamos estar falando aqui de indicadores de performance, tá? E todo mundo conhece isso como KPI. Qual que é o KPI que você usa para isso? Como que está a performance do meu KPI? O meu chefe está me cobrando um KPI, então é KPI mesmo. Vamos deixar para os gringos essa pronúncia estrangeira aí. Vamos de KPI, vamos de KPI. Show de bola. KPI também é o jeito mais simples de brasileirar. Eu concordo com o Augusto nesse ponto. E a gente usa KPI todos os dias, né? Querendo ou não, mesmo sem saber o que significa, né? Que vem de que performance indicator ou indicador de performance, a gente usa ele mesmo sem saber. Então, falei ali na abertura que o meu KPI que eu mais uso é justamente o tempo que a cervejeira leva para gerar uma cerveja, que isso é um KPI, né, alguns? Isso é um indicador, claro, que não tem nada a ver com o Service Desk, mas é um indicador de performance dela. Então, na hora que eu verifico também, às vezes, o Gomes, que eu gosto sempre de analisar, quanto tempo ele fica jogando e com quantas mortes ele fez, deu headshots no jogo, é um KPI. A gente sabe que ele fica... Meu KDA é um KPI. Exatamente, seu KDA é um KPI. Então, no final do dia, todo mundo mesmo sem saber o que é KPI, a gente usa demais KPI no nosso dia a dia para analisar, para tomar decisões e assim por diante. Mas trazendo isso para dentro do Service Desk, que hoje tem números, né? A gente falou lá, quantos relatórios tem dashboards que pode fazer? É o papo que o Augusto vai poder falar para a gente aí e indicar, gerenciando essa equipe por tanto tempo, ele vai saber falar exatamente quais os KPIs que ele mais analisa no dia a dia dele. Então, pessoal, o assunto agora é medir performance, né? Como o Diogo falou aí, o que a gente está preocupado com quando a gente fala em KPI é medir performance. Então, independente da ferramenta ou independente do ambiente que você está trabalhando, se você trabalha com Service Desk, se você trabalha com gestão, ou se você trabalha na ponta atendendo o solicitante TI. A performance, né? Ela pode ser medida em vários aspectos através do medidor de performance, que nada mais é do que um número, né? E quando a gente fala de um número, a gente está falando assim, medir eficiência, eficácia, tá? Ou seja, a efetividade das nossas ações e também ali alinhar tudo com a monitoração dos objetivos, né? Quando você tem ali um serviço de TI na ponta, quando você quer estar fazendo essa questão da monitoração da performance do ambiente, a gente precisa estar vendo se o nosso serviço, se o valor que a gente está entregando aqui dentro da empresa, se ele está alinhado com o objetivo do negócio. E o KPI é um ótimo indicador, tá? O KPI, ele vai trazer para a gente a possibilidade da gente estar alinhando o objetivo do negócio à nossa prática no dia a dia, à lida no dia a dia da TI. Então, por isso é tão importante a gente estar passando por essa fase de estar prevendo o KPI, estar escolhendo, selecionando bem os KPIs, tá? Então, dentro do conceito de KPI, a gente pode falar que é o medidor de performance. E deixa eu te perguntar, eu sei que às vezes se te perguntar em favorita, que é igual aquele negócio, qual que é o filho favorito, é sempre os dois, mas no caso do KPI, qual que é o seu KPI favorito aí, a hora que você abre o seu painel, é o KPI que você bate o olho e fala, esse eu tenho que olhar, é meu KPI favorito. Então, a questão do KPI, são vários, né? São vários que a gente está olhando, a gente não pode olhar só sobre... É igual o filho, então. Exato. Eu não tenho um favorito. Por que eu falo? Porque ali, no KPI, quando você vai falar em agregar, valorar o negócio, a gente, dentro da TI, a gente está agregando de várias maneiras, tá? Então, eu posso estar olhando desde o custo que eu estou gerando para o meu negócio, quanto a minha operação custa, até o que eu estou produzindo e o que eu estou entregando. Hoje, com o ambiente de transformação digital, a gente vê cada dia mais e mais a TI, ela alinhada ao objetivo geral do negócio, e não como sendo um capítulo à parte ali dentro da empresa. Então, transformação digital, ela integra tudo isso, esse processo que a gente está vivendo todo dia, né? E um dos KPIs que eu gosto muito, porque eu acho que, até como consumidor, que eu analiso bastante, é quando um problema é resolvido já na primeira resposta, né? Então, aquele KPI lá de resolução de chamada na primeira resposta, é um KPI, acho que, fundamental. Não sei o que vocês pensam. O que significa, se o técnico conseguiu resolver já na primeira resposta dele, significa que aquilo ali foi bem lidado. Então, eu acho que é um ótimo indicador. Sim, sim. A gente tem vários KPIs aí, esse daí é um dos KPIs que a gente vai estar usando aí, né? Como KPI de primeira resposta. Mas a gente pode citar uma lista infinidade de KPIs. Igual você falou, a temperatura da cervejeira é um KPI, né? E ali, a gente abraçando a importância do KPI, por exemplo, se eu quero tomar uma cerveja gelada, a temperatura da cervejeira é o KPI que mais importa nesse momento. Então, não tem muito pra onde a gente correr. Eu quero saber em quanto tempo minha cerveja vai estar gelada, não vai estar quente, não vai estar mais quente, e qual que é a temperatura que vai chegar. Então, são dois KPIs que me importam. Porque não adianta também ela estar gelada uma hora depois que já passou a hora do meu churrasco. Pouco me interessa a temperatura que ela vai chegar se ela não estiver ali em tempo. Então, assim, é uma coisa complexa, cabe ao gestor a questão do KPI. Eu acho assim, a gente tratando da importância dos KPIs, né? O KPI é muito importante, ainda voltando ao exemplo da cerveja, ali no processo de decisão de qualquer gestão de um administrador de TI. Quando a gente fala ali em ITSM, a gente está falando em administração. Então, é um assunto que eu gosto muito, eu gosto de pesquisar bastante a respeito. E quando você fala de administração, tem alguns princípios da administração, que a gente tem um mestre, o pai da administração, o Peter Drucker, que é um austríaco naturalizado americano. Ele morreu, faleceu em 2015, em 2005. O discurso dele era baseado em planejamento, organização, direção e controle. Então, quando eu falo assim, poxa, tudo que envolve gestão, eu vou ter isso, vou ter planejamento, organização, direção e controle. E os KPIs vão se integrar a esse processo com essas quatro pilares. Por quê? Porque, e aí eu vou refrasear ele de novo, né? Ele de uma vez falou para uma frase que é muito comum, muito cérebre dele, é você, you can manage what you can measure. Ou seja, você não pode gerenciar o que você não pode medir. Então... Essa é a famosa, isso aí pode ser utilizado a qualquer momento, né? Exato. Então, isso daqui está nos preceitos fundamentais da gestão. Você não tem como medir, você não tem como atuar em cima de alguma coisa, se você não consegue medir a que nível que está. É a mesma coisa, vamos voltar para a cervejeira. Se eu não conseguir medir a temperatura de alguma maneira da cervejeira, eu não vou saber se ela vai estar no ponto na hora de eu servir meus convidados no churrasco delicioso lá na casa do Diogo. Isso é importantíssimo para a gente poder conduzir os nossos negócios, a nossa gestão de TI ali, a parte de ITSM. Ainda, o nosso pai da administração, ele falava que tomar a ação sem pensar e sem ter a informação básica é a principal causa de falhas. Então, como não usar um KPI e como não depender de um KPI para tomar uma decisão? Ou seja, se você tomar uma decisão sem ter o número, sem ter a estatística, sem ter a contagem certa, você vai estar se administrando com base em achismos. Isso a gente não pode deixar ocorrer dentro da nossa gestão de TI e para isso o nosso Service Desk ajuda muito quando ele te entrega um dashboard completo, quando ele te entrega meios de você procurar, meios de você extrair esses dados, essas informações vitais para a gestão da empresa. Então, assim, basicamente pela definição, acho que ficou bem claro para os nossos ouvintes o que seria esse KPI que a gente utiliza no dia a dia. Então, basicamente, hoje o KPI é fundamental para qualquer gestor, né, Augusto? Se eu entendi bem supervisor de TI, gestor de TI, ele vai ter que analisar aqueles KPI. E ele não pode analisar, se eu entendi bem, um KPI só de uma vez. Então, não adianta ele achar a sua quantidade de chamados aberto se ele também não analisar o que aconteceu, ou as horas gastas naqueles chamados e assim por diante. Exatamente. De uma forma ou de outra, todos eles estão interlaçados entre si e eles entram ali na questão da entrega de valor, que no final das contas é o objetivo, o último objetivo que a gente tem, o primeiro, como você preferir, na gestão de TI. Cara, eu estou gostando muito dessas analogias, porque quando você traz isso para a realidade, você percebe que, quando você traz para o dia a dia, né, você percebe que o conceito de KPI, na verdade, nós estamos falando de uma forma de pensar, uma forma de trabalhar, uma forma de você construir um raciocínio. Quando a gente compara aí com uma geladeira ou com um churrasco na casa de jogo, eu não quero falar em churrasco na casa de jogo, não, porque quando a gente começa a falar de churrasco na casa de jogo, eu não consigo pensar em outras coisas. O foco muda tudo para o churrasco. É, eu dividi o assunto, né? O que é o Service Desk? Você tem ali uma coleção de requisições de serviço, né? Vão chegando a requisições de serviço, requisições de serviço, as pessoas vão atendendo e você vai gerando um acúmulo de dados enorme de como esses serviços foram tratados, de como esses problemas foram resolvidos, o tempo que eles levaram para ser resolvidos, enfim, você vai juntando dados de diferentes ordens e a partir daí você, qual é a diferença entre o cara que está acertando por acaso ou o cara que é especialista e realmente está tirando informações? Eu acho que é daí que você vai ver a diferença das coisas, né? Você ter toda essa infraestrutura e não está tirando os KPIs, você está simplesmente juntando dados, entendeu? Mas isso que você está falando, Anderson, faz todo sentido, tá? Essa análise de dados, ela é muito importante e ela faz parte do que a gente falou ali atrás, o primeiro pilar ali da gestão, que no caso seria o planejamento, tá? Então, quando eu vou estar gerando um KPI, eu vou estar falando aqui de primeira coisa que tem, um KPI, ele não aparece do nada, eu tenho um custo para gerar esse KPI, né? Eu tenho que minerar essa informação de alguma maneira, eu tenho que programar um relatório, eu tenho que ir lá no meu analista de BI e colocar ele para poder fazer todas as consultas necessárias, fazer todas as contas, isso daí como qualquer outro software gerado, você precisa ter uma manutenção em cima disso, precisa de uma pessoa estar acompanhando esses KPIs, ver se eles estão sendo gerados corretamente, ver se não tem algum dado que está distorcendo esse KPI, né? Como qualquer gestão de dados, como qualquer bom analista de BI vai poder estar analisando isso, então a gente tem isso daí e tem que analisar muito o retorno sobre o investimento desse KPI, cada KPI que você acompanha é um investimento, tem aqueles que a ferramenta vai te entregar, a ferramenta que você usar e a gente está falando de gestão de TI, e aí a gente está falando só de service desk, a gente está falando de todos, então se eu estou ali no monitoramento, eu vou ter número de falhas, eu tenho um KPI que vai até ali dentro da questão do dispositivo em si, eu vou estar monitorando ali, né? Isso daí através de uma ferramenta de monitoração, uma coisa que está bem mais ali ligada com a parte de networking. Então todos esses números, todas essas estatísticas, elas são muito importantes e cabe ali na fase do planejamento, você colocar tudo aquilo que você acha que vai ser vital e como num controle, como às vezes a gente está falando, eu gosto muito desse exemplo, quando você está pilotando um avião, você vê aquela infinidade de botões ali, você precisa saber o que cada indicador está dizendo, para que serve cada botão daquele. Pegando essa deixa aí, Augusto, quando você vai montar uma dashboard de KPIs para os gestores de TI, eu sei que você já deve ter montado vários, como é que você, pelo que eu entendi, o KPI vai variar muito de negócio para negócio, um KPI importante para um negócio, às vezes não é importante para outro. Então quais as perguntas que você faz, ou como é que você define junto com esse gestor, ou para escolher aqueles KPIs? Ou se existem alguns KPIs que, em todos os lugares, ele está sempre presente? Sim, só para os nossos ouvintes entenderem um pouco, como é que você chega nesse KPI aí, quais seriam esses, a escolha que a gente faria, entendeu? Quando você está ali numa reunião, às vezes com o gestor, alguma coisa assim, né, e aí num processo mais consultivo, vamos dizer, a gente ali tem alguns tipos de KPI que a gente precisa analisar e o gestor, ele precisa ter ciência do que ele vai correr. Você tem ali KPIs ligados à capacidade, né, questão de atendimentos, incidentes, compras, lead time, né, a questão do backlog que você tem de serviços ou de ações para poder realizar. Você tem KPIs relacionados à produtividade, esses KPIs vão ali, pegam a eficiência do serviço de TI, medida em razão, né, do tempo que você gasta para estar prestando cada serviço de TI, questão de acerto, às vezes você presta o serviço e, né, o serviço precisa ser refeito, alguma coisa assim. Você tem KPIs relacionados à qualidade do serviço, né, e isso daí vai estar ligado com retrabalho, bug, correção, satisfação do cliente e assim por diante. Você tem KPIs relacionados à entrega e os contratos que você faz com seus clientes ou para quem você presta serviço, que é o que a gente chama de os SLAs, e aí você tem uma infinidade de KPIs ali relacionados. E uma coisa que eu acho muito importante, como o Augusto comentou, da transformação digital e tudo mais, e o SLA eu acho que vem muito disso, porque a gente espera SLA de todas as áreas. Quando a gente fala dentro de TI, a gente já está muito mais acostumado a tratar esses termos, em tratar os atendimentos. E quando a gente vai para essa transformação digital que a gente teve nesses últimos dois meses aí, que a gente já falou no episódio 3 com o Diego, a alteração de 100% no home office, a gente vai precisar ter muito mais controle sobre a produção e a produtividade. Eu acho que o KPI aí entra para... é a informação, né? Exatamente. É a forma que o gestor vai saber se os problemas... E até dá para comparar, né, Gomes? Ele vai poder comparar o tempo, às vezes, lá, a quantidade de chamadas que tem chegado, por exemplo, é um KPI importante. Aumentou ou diminuiu a quantidade de chamados, ok? E ele vai poder analisar. Ele vai poder analisar o tempo que aqueles chamados estão sendo... Aumentou ou diminuiu, o tempo de resolução dos chamados. As horas gastas... Primeira resposta, para você entender se o cara está conseguindo... Se o cara está ali realmente trabalhando... Exatamente, e vai dar para medir. E, assim, às vezes, é uma coisa importante que eu tenho observado em várias empresas, você vê um movimento aí até o Twitter, já decidiu que vai embarcar para home office geral, total. Então, 100%. A XP Investimento analisou ontem a mesma coisa. Falou que home office veio para ficar a partir do momento que é uma empresa digital. Então, assim, isso... Os KPIs, então, vão ser fundamentais para dar esse tipo de avaliação. Então, ele vai lá e fala, pô, o cara está em home office, mas o tempo de resposta, de primeira resposta, diminuiu. Ou seja, está mais rápido. O que foi? Aí, fala, pode ser por causa do café, né? Porque, às vezes, o ponto de encontro ali era sempre o café. O pessoal está indo menos no café. Entendeu? E nessa linha, Diogo, que você está falando, você tem ainda os KPIs relacionados ao risco. Que nem falar, qual é o risco de eu pegar e trazer a minha operação ali para o home office? Qual é o volume de dados que eu vou ter relacionado? Vou ter mais ou menos dados? Ou seja, eu tendo mais dados trafegando ali pelo meu firewall, isso aumenta o meu risco? Ou isso diminui o meu risco? Eu tenho mais funcionários acessando os sistemas da empresa, de fora da empresa? Então, isso aumenta o meu risco ou diminui o meu risco? Então, todas as KPIs, o número de funcionários, a quantidade de tráfego ali através do firewall, isso daí tudo são outros KPIs, e a gente falando aí do universo de KPIs, hoje a gente vai falar de um pouco de KPIs, eu acho que essa nossa mitiagem vai falar de um pouco, mas o universo de KPIs, ele pode ser infinitamente grande, né? Então, ali você tem dentro os KPIs relacionados à parte de segurança, e você tem os de alto nível e baixo nível, mas alto nível são quantidades de ataque e assim por diante, a gente vai estar explorando eles ali na frente, né? E isso tudo vai estar relacionado ao que eu consegui entregar como gestor de TI. E aí, para as entregas, a gente ainda vai ter depois outros tipos de KPIs, que são KPIs financeiros, né? Que estão ali ligados com a receita de TI, as despesas que eu estou tendo com esse pessoal em home office, com o pessoal, às vezes, que não pode estar trabalhando porque se adoeceu por conta do coronavírus, né? Eu tenho os KPIs financeiros ali ligados a budget, e aí, beleza, o que dá uma operação que está indo ali para a CAPEX, OPEX, né? O que eu estou gastando ali de capital, de operacional, enfim, qual que interessa o objetivo ali da minha empresa, eu tenho que estar acompanhando isso, ao mesmo tempo que eu estou mandando um monte de gente para casa, né? E essa granularidade, desde o macro até o micro, né? A gente precisa estar acompanhando ali, seja para qualquer tipo de relação que você faça, e qualquer tipo de análise, qualquer operação. Então, você pode estar colocando KPIs aqui num nível mais executivo, mais alto, que são aqueles níveis onde eu vou ter um processo de decisão mais em alto nível, onde você não vai entrar no detalhe do problema, até os KPIs nível micro, que é, por exemplo, quanto de storage que eu estou usando, desses storage de quanto que é com máquinas virtuais. Não, e eu acho que é a maravilha, mas a gente consegue pegar essa nossa realidade que a gente já está mais acostumado, e levar isso para o financeiro, para o jurídico, porque esses caras vão estar lá em home office, precisando medir os atendimentos deles, eles precisam entregar o SLA desses caras, né? E o pessoal precisa de isso. Exatamente. Isso aí, uma solução, uma central de serviço, uma solução não baseada só em service desktop TI, mas uma solução de CSC, igual o Service Desk Plus da Managing Engine é, né? É uma central de serviço, realmente, que entrega todos os facilities. Então, ali, você pode montar dashboards com diversos KPIs, por exemplo, a quantidade de contratos entregues pelo jurídico, a quantidade de pedidos de compra, de contrato assinado, confeccionado. Então, tudo isso ajuda a medir, né? É fundamental, olhando para esse lado que você está falando. E aí, a gente pega o infinito de KPIs e eleva ao quadrado, porque, assim, a gente pode levar isso para todas as áreas. Exato. O Service Desk é a ferramenta que vai conseguir trazer isso de uma forma muito tranquila. É, não. Muito fácil, na verdade. Falando dos custos, falando dos custos aí, o Augusto mencionou dos KPIs de custos, um dos KPIs que agora, realmente, eu vejo que quem deve estar gostando bastante é a quantidade de... A verba gasta, o budget gasto em cerveja de Happy Hour, que praticamente não está sendo gasto aí no cartão da empresa ultimamente. Porque o Happy Hour agora é virtual. Toda vez que a gente fala em Happy Hour é virtual, alguém diz assim, pô, mas agora sou eu que tenho que pagar a conta. Tem sempre alguém reclamando. É, sacanagem, né, cara? Então, esse aí, realmente, dá para medir isso aí na solução, na central de serviço. E tem que ser analisado, né? A gente tem que montar isso aí. Uma coisa interessante, que antigamente a gente ouvia muito, pô, estou entregando a idade, né? A gente entregueia e ouvia muito, cadê o relatório? Cadê o relatório disso, relatório daqui? O relatório, por si só, pode não dizer nada, né? A diferença de um relatório para um KPI é a base, vamos dizer, o eixo X e o eixo Y, uma coisa pela outra. Então, o KPI hoje é, vamos dizer, a base da gestão de TI? Mas eu não vou dizer a base, tá? Mas ele é o pilar essencial ali para a tomada de decisões. Ah, isso é importante. Você não tem como tomar decisões para sair do achismo ou do puro sentimento, não desvalorizando, eu acho que é a intuição, eu sou um seguidor Jedi, né? Então, eu acredito que a gente tem que tomar, a gente tem que acreditar muito no que a gente sente, no que a gente intui dos acontecimentos, mas a decisão, ela deve ser tomada com base em fatos também. E os fatos devem pesar mais, às vezes, quando... São eles que vão fazer, gerar essa intuição, ou seja, às vezes eu acho que está tudo bem, mas eu tenho ali um KPI que me informa que eu tenho uma satisfação dos clientes irrisória. Às vezes, alguma coisa também é ao contrário, às vezes eu estou achando que está mal, estou ali gastando todo o meu budget com treinamento, meus clientes estão ali com 90% de satisfação, exato, e eu estou torrando dinheiro numa coisa que não era onde eu tinha que torrar, onde às vezes eu podia estar expandindo, economizando recursos e ajudando a empresa a alcançar valor de alguma outra forma. Então, assim, o sentimento por si só, ele não deixa você enxergar, como a raiva ali, quando a gente volta ali para o ambiente Jedi e tal, a raiva não deixa você fazer a coisa certa quando você tem aquele sentimento de ira e tal. E a mesma coisa é o KPI. O KPI é o cara que vai te trazer para o lado da luz, e que vai te informar exatamente o que é que você tem que agir, qual é a decisão que é, ele vai te dar a verdade do que está acontecendo. Isso vai muito de interpretação, é importante a gente dizer isso daqui e aqui. Porque um KPI por si só, igual a gente comentou atrás, pode não querer não dizer exatamente aquilo que você acha quando você analisa ele de forma isolada. Então, jovem Padawan, escolha bem os seus campeões. É, exatamente. Cara, esse papo, ele imediatamente me arremete à verdadeira raiz do que é o pó de café. Um dos nossos clientes, batendo um papo, ele perguntou, mas cadê o café? Eu falei, rapaz, a cafeína é o nosso papo. Ele está aqui para despertar você, entendeu? Essa que é a cafeína. Você consome e você desperta. E assim, quando a gente fala de KPI, a gente está falando de algo que é válido para qualquer infraestrutura. Eu, nos últimos anos, tive a oportunidade de conhecer gestores de TI, de infraestruturas gigantes e também de pequenas empresas. Nós temos clientes com 200, 300 técnicos do Service Desk. E a gente também tem gente usando o Service Desk pela primeira vez com cinco técnicos, dando seus primeiros passos. Então, de repente, eu falo de ITU e de repente a ITU não é para mim ainda, não estou preparado, não tenho a minha infraestrutura aqui, eu preciso organizar um monte de coisa. O cara começa a dar os primeiros passos. Cada um está em um estágio. Mas quando a gente fala de KPI, a gente está falando de algo que é de interesse de todo mundo. Então, cara, se você ainda não despertou para isso, essa é a cafeína. Você tem que despertar para isso agora. Você tem que focar nisso e começar a entender a importância dessas informações. Informações é a palavra correta, porque é aquilo que eu disse, existe um acúmulo de dados muito grande, você precisa converter isso em informações que são importantes para a tua empresa. para a tua infraestrutura, para a tua gestão. Senão, a gestão não acontece, né? Exatamente, Anderson. É aquilo que a gente vem dizendo. A questão de você ter os dados ali, mas não ter a informação, é uma coisa muito corriqueira. E o gestor, ele deve estar atento a isso. Ele tem os dados e ele tem que ter a sensibilidade de saber qual é a informação que ele precisa. Bacana. Então, assim, outra questão importante, o Anderson tocou num ponto aí legal, que até o Raul, desde a empresa que tem 500, 600 técnicos, até o cara de 5 técnicos, ele precisa de KPI. E o cara de 5 técnicos, talvez, precisa até mais, porque ele vai ter que analisar ali, dentro daqueles 5 técnicos dele, porque é uma estrutura mais enxuta, muitas vezes, ele vai ter que fazer mais com menos. Então, se ele não tiver um dashboard ali, se ele não tiver uma solução, igual um Service Desk, que mostra para ele, por exemplo, que tem o Pedro, o João, o Miguel e etc. E vê que o Pedro está fazendo três vezes mais do que o Miguel, ou que o João está fazendo duas vezes menos do que os outros três, ele pode notar e administrar que tem algo errado ali. E sentar e entender qual é o problema. Se é uma questão realmente de pessoal, de treinamento, ou se é uma questão de técnico. Então, é fundamental para o pequeno empresário, para a pequena estrutura de TI, ter KPIs e ter dashboards. E esse gestor, que muitas vezes é até o dono da empresa, que está ali, que precisa analisar, que eu conheço bastante empresa, que, pô, cara, tem um cara lá que é um supervisor de TI, vamos dizer assim, é o responsável pela área de TI, e o dono da empresa, ele analisa. Ele fala, pô, quanto tempo você demorou para responder essa chamada? Então, é interessante ele dar esse tipo de visão, um avio só para fácil visualização, para ele entender o que está acontecendo, para ele entender que, num certo momento, pode ter vindo, se em um dia atípico, às vezes, vem 50, 60 chamadas, tem algo errado. Exatamente, Diogo. Faz todo sentido isso. E isso faz parte ali, quando você está trabalhando ali, já entrando na gestão do Service Desk, essa questão do número, tão simples quanto o número de chamadas, eu acredito que é um dos capéis que a gente pode começar nessa construção, desse conjunto de informações para a gente poder estar fazendo a gestão. Então, quando eu estou falando ali do número de chamadas, eu estou falando do número de chamadas abertos, o número de chamadas fechadas também importa, mas por que é importante você ter o número de chamadas ali, tão vivo para você? Porque com base no número de chamadas, você pode estar fazendo o gerenciamento da equipe, então eu posso estar colocando um técnico de folga, eu posso estar trazendo um técnico de folga para poder estar atuando, eu posso estar jogando ali no banco de horas, enfim, quando você está atuando no Service Desk em si, você consegue ver aí, então você consegue medir a sociosidade, você pode mandar o cara para casa e está de boa. E a mesma coisa na hora de também calcular o budget, ou seja, você olhando ali a quantidade de chamadas abertos e a quantidade de chamadas sendo respondidos, você pode estar projetando, né, essa utilização de mão de obra, o crescimento do volume de serviço na empresa, lógico, você não vai estar analisando isso sozinho, você tem que fazer essa projeção olhando também outros fatores, né, o porquê, os motivos de você estar tendo esse crescimento ali no número de solicitações, mas esse KPI, o número de chamados que a gente tem, chamados abertos, chamados sendo tratados, independente ali da categoria, a gente vai entrar nisso daí também, mas você precisa ter isso daí bem ciente, bem claro, para você, porque essa é uma coisa essencial, né, ali na gestão do Service Desk, na gestão de um Service Desk, para você estar olhando qual que é a sua capacidade de ingestão, né, de serviço, ou ingestão de incidentes, e resolver entregar ali o SLA que foi acordado com o seu cliente. Legal, e isso é interessante, a quantidade de chamados abertos, e tem a questão também da quantidade de chamados com cada técnico, né, que é importante você ter soluções que às vezes faz um load balance automático desses chamados, imagine lá que você tem lá 50 chamados, e você define que tem que ser manual o trabalho, demora bem mais tempo, então assim, uma vantagem que eu vejo em algumas soluções, como o Service Desk Plus, por exemplo, é a questão de ele fazer o load balance, falar assim, ok, chegou o teste, chegou 100 chamados, vou dividir isso aqui de acordo com a quantidade de chamados que cada técnico tem, e assim poder fazer esse balanceamento. E aí, a partir desses dados também, com outras informações, é claro, você pode definir, por exemplo, o custo por chamada, que é aquela, para fazer o famoso ROI lá, que é o retorno de investimento, isso aí é interessante. Outro tema que, não sei o que vocês acham, mas a questão ali de estar tendência, você acha que, como eu comentei, tem um dia que mais, pico de chamados, menos de chamados, isso aí é algo que você vê no dia a dia das empresas, Augusto? Como é que funciona? Sim, isso varia muito, a questão dos chamados, dos chamados abertos, varia muito em decorrência do tempo, e das situações que você tem. Então, se você, por exemplo, é uma empresa que atua em vendas, se você, ou então, atua na parte agrícola, ou tem períodos sazonais, você tem uma tendência a encontrar mais chamados naquelas épocas, onde você tem mais exigência dos sistemas de TI, onde você tem mais pessoas usando os sistemas de TI. Então, um exemplo bom é quando chega o final do ano, então, se eu tenho comércio, eu vou ter muito mais pontos de atendimento sendo usados, muito mais gente encontrando dificuldades ali em pontos de atendimento para poder estar fazendo esse atendimento. Antes de um fechamento de dados, eu posso ter ali, ah, chamados do RH, eu vou ter ali antes de fechamento de folha, o final do mês, relacionados ali ao processamento das vendas do mês, alguma coisa nesse sentido. Então, de acordo com a categoria do chamado, ele pode variar bastante, e aí vai dessa análise da gente entender essa fonte de informe, de... aonde que esses chamados estão sendo gerados, né, para a gente poder ver o motivo, estudar essa sazonalidade, a gente está preparando um ambiente. Se eu sei que vou chegar a um determinado ambiente, eu vou ter uma determinada quantidade de demanda, eu preciso me preparar, obviamente, para essa demanda. Quem nunca chegou numa segunda-feira ou num dia depois do feriado prolongado e estava lá, 200 chamados para reset senha, né? Exatamente. Quem tem uma solução para automatizar reset senha, vai chegar no dia pós-feriado e todo mundo esqueceu a sua senha. Exatamente. Esse chamado é fantástico e ele aparece nos 30 tópicos do número de chamados abertos em muitas empresas que a gente vê por aí. Algumas empresas, elas já têm soluções melhores, mais automatizadas, a gente vai estar falando isso lá na frente quando a gente falar um pouquinho de automação, mas sim, muitas vezes a gente encontra uma dificuldade muito difícil em estar absorvendo a quantidade de chamados que entram de surpresa. Um incidente, uma massiva, alguma coisa que acontece assim precisa, ou então de uma determinada categoria, precisa ter a identificação feita de modo muito rápido e preciso para que a gente consiga absorver aquilo e de fato, que nem a gente falou lá atrás, eu acho que é o objetivo inicial ali para o cara que está em campo mais do que atender o que está sendo pedido e tal, é entregar valor, é atender a expectativa de quem ele está tratando diretamente. E aí, quando você não tem uma quebra de expectativa, você não tem essa dificuldade, ou seja, a expectativa do cliente é ali, a experiência que o cliente está tendo, é a questão número 1 para ser priorizada pelo meu técnico de campo. Então, assim, seja de campo ou interno, qualquer um dos dois eu alocaria disso ali. Para mim, esse aí, cara, esse é o peixe com a tapa. É o peixe com a tapa virtual que a gente está dando aí no cara que é gestor de TI e está lidando com essa enforrada de chamados que chega no dia a dia. o cara fica tão focado nos problemas ali que ele está tendo de resolver, as coisas que estão acontecendo. Até o exemplo que o Gomes deu foi excelente de chamados aí de reset de senha, do que for. Você dá um peixe com a tapa no cara e pede para ele dar dois passos para trás. Cara, dá dois passos para trás e você deixa de tirar a cara do monitor ali, você tira a cara do monitor, para de olhar os chamados em si e quando você dá esses dois passos, você começa a enxergar uma outra perspectiva. Enxergar o todo porque é justamente o KPI que vai te dar informação para tomada de decisão. Então, quando você pensa tem esse monte de chamada repetido aqui, eu preciso tomar uma decisão a respeito disso. Esse tem opções como automatização ou o que for, mas é preciso que o cara dê esses dois passos para trás. Isso me engatou em uma pergunta que é aonde colocar isso? Qual o melhor lugar, qual a melhor plataforma para estar visualizando isso? Porque, por exemplo, o Service Desk, você pode botar lá seus dashboards e tal, mas o Diogo mencionou relatório. Na tua interpretação, qual a melhor forma de lidar com isso no dia a dia? Com KPIs, obviamente. A gente tem dashboards ali que é a melhor forma da gente estar lidando, de estar visualizando esses KPIs. Quanto mais fácil, quanto mais fluido for essa análise, é melhor. então, se eu tiver uma boa ferramenta de análise, aí uma ferramenta de BI, pode ser um Analytics, Damage Engine, pode ser qualquer uma outra... Já integra, né, Augusto, ali com o Service Desk, o Gameplay, né, já sai os dashboards, todos prontos. Se você não tiver isso também, é importante que você tenha, tá? Então, até um Excel bem trabalhado pode estar te ajudando, o importante é que você não fique sem esses KPIs e essa informação, ela deve ser frequente, deve ser fluida e deve ser sempre presente ali. Ou seja, um gestor, ele está fazendo tomada de decisões todos os dias, né, ele está vendo o que está acontecendo ali, então, ele precisa que essa informação esteja sempre chegando para ele. e... Então, o que eu diria é, cara, você não tem uma plataforma que te entregue isso de maneira fácil, vai atrás, não fique sem, tá? Se você tem uma ferramenta de Service Desk, você não tem, você precisa de uma ferramenta de Service Desk, quanto mais pronta ela conseguir te entregar isso, melhor. Se você precisa levar isso daí para um outro nível, né, você ter uma ferramenta de BI integrada com essa ferramenta de Service Desk, isso é importantíssimo, tá, e... e isso daí tem que ser feito o quanto antes, se você já tem isso daí já pronto, igual o Diogo falou, já pré-programado, pré-preparado, seja pela sua ferramenta de Service Desk, seja pela sua plataforma de BI, você já está um passo à frente, porque você não vai ter que perder aquele tempo todo configurando ou fazendo informações do zero. Então, o que eu recomendo é isso, o melhor lugar que tem é, cara, às vezes eu não tenho condição de estar comprando uma plataforma de BI, cara, se você tiver um Service Desk, se você tiver um Service Desk, se você tiver uma ferramenta de Service Desk, que seja, eu falo que uma ferramenta de Service Desk hoje é indispensável, porque hoje não tem como você gerenciar a solicitação por e-mail, por chamado, por qualquer outra coisa que chegue em uma forma descentralizada para você, desorganizada. então, você tem que ter isso daí, você precisa estar plugado, que nem eu falei, se a ferramenta que você tem é o Excel, cara, use o Excel, né, o importante é não deixar de usar, tá, o importante é não deixar de usar, a gente está falando aqui da importância dos KPIs, né, e quanto que um KPI vale para a gestão. Eu sei, tem o Jabá, lógico, mas a gente precisa, a gente precisa do KPI, antes do budget, estamos falando aqui da importância do KPI, o KPI, eu acho que a importância dele, cara, se você não tem budget, vai no KPI, se você ver que está pegando, faz um esforço, adquira uma ferramenta, ou então, vá para uma solução open source, enfim, não fique sem, e lógico, cada um tem suas facilidades, cada um tem suas dificuldades, né, mas é muito importante a gente estar indo ali para uma gestão segura, e uma gestão precisa, tá, então, assim, não tem desculpa para a gente ficar sem ter essa gestão segura e precisa, sem as informações, não tem como gerenciar sem ter isso, então, essa daí é a mensagem que eu passo. Olha, se você acha que você gerencia sem informação, é dificílimo. Eu recebi uma ligação aqui, é o Sub, indireto lá da Indy, ele falou, para não preocupar não, se você não tiver verbo, é só falar com o Gomes, que ele vai providenciar um desconto, já está autorizado. É isso aí, não, vem, vem, ó, cliente Service Desk, cliente Open Manager, qualquer cliente de Soluções Manager, vem falar comigo, ele vai ter um desconto, uma POC, você vai colocar a ferramenta para testar. Para quem está ouvindo ainda, já vai colocar a POC, né, Gomes, já vai estar integrado o Service Desk com o Analytics, deixar montadinho ali os dashboards, já com aquela condição de, de, que o empresário com cinco técnicos, ou o empresário com 100, 200, 500, Enterprise, que queira sair lá de soluções caras, que tem aí no mercado e queira vir para o lado Star Wars da Força, lá com o Jedi da Força, esse é o momento, então, da gente, de analisar e te auxiliar. Aqui não é Ricardo Leto não, mas vocês aproveitem que o patrão ficou maluco. Eu vou te falar uma coisa, acho que a, a grande parada é essa, né, faça, faça, mexa e faça, não fique, não fique parada. Eu gosto, eu gosto, vocês sabem que eu gosto de enfeitar as coisas. Para mim tem que ter um monte de monitor, tem que ter dashboard pendurado, monitor de 40 com dashboard na parede e tal. Para quem está ouvindo e não está conseguindo ver, a gente consegue estar vendo em câmera aqui o que está acontecendo, se você analisasse, olha lá, a câmera do Andres nesse momento, que ele gosta de enfeitar, você ia para achar que ele está em Marte, de tanta luz que tem no ambiente dele, entendeu? A firula é grande, mas assim, é porque eu realmente gosto disso, eu acho que a apresentação, não faz total diferença, é claro que a informação que está no papel de pão, a informação que está no monitor de 40 brilhando na parede com um monte de dashboard bonitinho, pode ser a mesma informação, mas cara, eu prefiro, eu prefiro pegar aquele monitor velho que estava jogado lá e colocar um dashboard bacana e estruturar, então assim, se querem o meu apoio, o meu incentivo, é por essa linha. deixa visualmente fácil de tomar decisão, e não só pela elegância que fica, se deixar seus KPIs ali no dashboard, mas você bateu o olho, eu tenho meus dashboards aqui que eu bato o olho, eu sei que quantas ligações alguém fez um dia, ou quantas interações de CRM, e assim por diante, quantos e-mails disparados, então são uma série de QPI que no caso, eu utilizo no meu dia a dia, na parte comercial, e com certeza ali no Service Desk é da mesma forma, vai ter a questão das horas gastas, nas chamadas, a atenção da satisfação que o Augusto comentou, o tempo de atendimento, ou seja, você está tendo ali um chamado para caramba, está demorando a atender, significa o que, cara? Significa que você precisa de mais gente, está expandindo, você está crescendo, ou você tem algum problema, de duas a uma, você vai ter que tomar a decisão, então é ali que, é por isso que é importante, ou você tem um problema sério, ou você está com um sub, precisa abrir vagas, porque algo está acontecendo, então o QPI te leva para isso. E até na hora que você for propor a resolução desse problema, às vezes a gente tem, sabe, não, a gente está com muito mais chamado, a gente precisa de gente, mas como é que você vai provar isso para uma diretoria executiva da empresa, que não está diretamente ligada, às vezes tem, não é o final da tua empresa, até na hora de você buscar investimento dentro da TI, seja para a contratação de mais profissional, ou seja, para a automatização dos chamados, por exemplo, chamar de reset senha, a gente pode automatizar, e tem mais uma penca de outros chamados, que a gente consegue automatizar, e reduzir esse custo, e a gente vai ter lá a parte de Rói. Isso é fundamental, né? Como é que eu vou calcular o meu retorno, do meu investimento em uma aplicação nova, uma solução de automatização de reset senha, que vai desafogar o meu Service Desk, com os KPIs indicados. Aí a gente entra no assunto mais sexy do KPI, que é dinheiro. Dinheiro é uma coisa fantástica, e o KPI é um negócio que ele te possibilita dinheiro, e aí, eu vou compartilhar uma história aqui que talvez ajude a abrir a cabeça de você, que talvez aí estar perdido, querendo saber o que eu vou fazer, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Às vezes o dinheiro está simplesmente no lugar errado. Alguns anos atrás, eu não vou colocar quantos anos, porque eu já estou cansado de denunciar a minha idade nesse podcast, mas alguns anos atrás, quando eu era gestor de TI, não tinha verba para TI. No ápice do desespero, nós precisávamos fazer algumas implementações. Peraí, nem chamava TI, chamava menino da informática, né? Eu era chefe de CPD. CPD. Mas o que a gente fez, cara? Começamos a levantar justamente os KPIs de tudo que a gente tinha ao alcance, todo o dado que a gente tinha ao alcance, começamos a cruzar tudo, e eu descobri que trocando a tecnologia de telefonia, nós conseguiríamos fazer uma economia de 80 mil reais por mês. cara, o meu negócio foi simplesmente o seguinte, eu levei para a gestão aquela proposta e falei, a minha proposta é a seguinte, eu gero essa economia aqui e eu quero 50% dessa economia para ser investido em novas tecnologias. E aí eu alavanquei a TI. Mas como? Simplesmente fazendo uma análise do que estava sendo gasto naquele momento. Às vezes até o próprio gasto que está acontecendo na TI é um gasto supérfluo. Eu tenho aí feito uma reflexão grande, batido um papo com gestores de TI do país inteiro, nesse momento que nós estamos passando pela pandemia, nós temos um problema de perfumaria na TI. Tem muitos softwares de marca, aquela coisa bonita, eu tenho aqui um software, não vamos dizer nomes, não vamos agredir ninguém. Tipo um serviço agora, né? Isso. E você está aí pagando mais caro por nada, né? Você tem soluções que trazem a mesma resposta, às vezes até melhor, mas que não estão nesse pacote de perfumaria, não estão aí, não é de marca, né? Então, estamos vivendo um momento em que os softwares de grife é um negócio fadado à morte, tem que acabar, entendeu? Tem que acabar. Se hoje você tem, se você está gerindo TI e você está usando softwares de grife, meu querido, a verba que você precisa está indo pelo ralo, entendeu? Você tem que mudar essa gerenciamento. Porque é um KPI que hoje o gestor está analisando, que é justamente o custo da TI, né? É um KPI fundamental. É um KPI que eu tenho certeza que o nosso ouvinte que está ouvindo hoje, durante o período de quarentena, deve ter ouvido. Temos que reduzir o custo. Então, se temos que reduzir o custo, temos que buscar alternativas, né? Então, você e o Gomes aí comentaram, Anderson, em duas possibilidades de redução de custo, que é um KPI fundamental ali que tem que estar no Service 10. Uma é procurando uma solução em vez de um serviço agora, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido, procurar uma solução mais em conta e outra é questão de chamados repetidos. Se você chega lá, tem 100 chamados todos os dias e daqueles 100 chamados, 25, 30, estão de reset de senha, estão de lock de senha, pô, vamos automatizar isso, vamos colocar o ADC of Service ali para todo mundo poder resetar a senha. Imagina se o Facebook tivesse alguém lá, tivesse técnico para ficar desbloqueando a senha de todo mundo que precisasse, que esquecesse a senha. Puta que pariu, não ia... Eu tenho certeza que o Zuperbeck não ia estar tão rico como ele está agora. Cara, não ia existir gente no mundo suficiente para ficar respondendo esse chamado, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter realmente possibilidades de tomar essa decisão. Então, você chegou lá, tem 100 chamados, são 30... É de sempre, pô, vamos arrumar uma solução, vamos pegar aquele técnico aqui e pôr ele para fazer uma outra coisa, desenvolver. Ou então, a gente vai tomar uma decisão, por exemplo, de contratar mais técnico para ficar lá dando um rasete de senha. Mas o que você faz dia a tempo? Cara, hoje eu resolvi 30 chamadas. Ah, é? É, cara, qual? Não, os 28 caras esqueceram o senha, resolvi esses problemas, tá todo mundo trabalhando de novo, os 28 caras, e os outros dois foram realmente problemas. Mas, pô, cara, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido nenhum. Tem que ser analisado os KPIs. Isso aí. A gente está vivendo um momento decisivo para todo mundo, né? E a TI é importantíssima. A TI, na verdade, é o último lugar antes de você deveria estar cortando qualquer coisa. Porque justamente a tecnologia que está viabilizando aí os passos que nós estamos dando adiante, né? A empresa hoje que não tem tecnologia está perdida na chuva, não tem o que fazer. É uma coisa desesperadora. É, não, e eu vou parafrasear até a Luísa, do Magazine Luísa, que ela disse há alguns anos que a empresa dela não era mais uma empresa de varejo, é uma empresa de tecnologia, né? Então, a partir disso que eles investiram, e eu estava presente durante esse evento que ela participou, investiram bastante aí no Lagalu, na parte de tecnologia, foram grandes investimentos, e hoje está onde está, né? Estão com todo momento e ela está preparada para a transformação digital. E tem, com certeza, para tomar essa decisão, você acha que ela baseou em quê? No AX? Não, em KPIs, em análise, né? Então, assim, se a gente tem que tomar, tem que ter o feeling, o feeling é importante, todo gestor tem que ter, como o Augusto falou, confia muito o espírito Jedi dele, eu também confio no meu espírito ali, porque a gente tem que ter o feeling, mas só o feeling por si só, cara, é você andar, achar que está andando bem com o véu nos olhos, e de repente você está indo para o lado errado, e isso aí não dá. É, o fato é que os dados estão aí, né? Os dados estão todos aí. Você transformar essa informação é o que vai fazer a diferença. Quem ouviu, a gente está falando agora há pouco sobre algumas empresas que decidiram não sair mais do home office, vão continuar no home office aí para sempre, quem ouviu o pote de café número 4 já está falando sobre isso lá atrás. É que é uma tendência óbvia, porque os dados estão aí, a gente já conhece, a gente já sabe a vantagem. A partir do momento que analisaram e viram que de casa estão produzindo mais, falei, cara, para que eu vou gastar com escritório, com café? Pô, mas o café é sacanagem. Mas eu tenho certeza que quem está gostando disso é as empresas de café, de cápsula de café, porque está vendendo muito mais agora. Eu tenho certeza, eu não tenho essa estatística aqui, mas pode analisar que a quantidade de máquina de café, daquelas de cápsula automática, aumentou bastante as vendas durante a quarentena, porque a galera tomava cafezinho toda hora, teve que comprar um para bater em casa. Eu tenho certeza que o Augusto está rindo agora com esses caras que descobriram agora que o Home Office está certo. É verdade, pessoal. A gente trabalha, falando aqui da Access Software, a gente trabalha com o Home Office já desde 2009, tá? Então, bastante tempo aí trabalhando com o Home Office e a gente sabe muito bem da importância que é você ter o time, o ambiente, em vista, porque uma vez você está em Home Office você não consegue estar enxergando da mesma maneira, tá? Você tem a mesma facilidade que você teria quando você está remoto, não, quando você está em loco. Então, com o Home Office aí a gente entra aí na questão de você precisar estar acompanhando de fato esses KPIs e mais do que nunca, às vezes você tem um sentimento que um cliente não está sendo bem atendido, que um colaborador pode estar deixando a satisfação do cliente a desejar, né? E quando isso acontece é onde a gente precisa estar olhando os KPIs porque eles vão dizer para a gente se isso está acontecendo. E o fato que quando você estava presente você podia só, às vezes a expressão facial do cara podia estar te dizendo. Então, mais uma vez, a gente ainda falando sobre a importância dos KPIs, né? A gente vê aí o tanto que é importante a gente estar acompanhando e a gente está tendo medições e está tendo essas métricas e não tirar o olho disso. Esse é um negócio fantástico porque nós falamos agora sobre KPI na gestão de negócio, né? Falamos de KPI na gestão de chamados, KPI até para você trazer dinheiro para a sua TI, pelo amor de Deus, dinheiro para a sua TI, mas também KPI na gestão de equipe. É bacana ter um cara que tem essa experiência de estar aí há 11 anos gerenciando a equipe à distância que pode estar trazendo para quem está fazendo isso agora, você caiu de paraquedas e começou a gerenciar a sua equipe à distância agora, as características são completamente diferentes de estar vigiando o pessoal ali debaixo do seu nariz, né? Você tem que olhar de outra forma, né? E quais são os KPIs legais de serem observados aí para quem está novo nisso, né? Quem está começando a observar equipes à distância, o que é legal observar? É, como eu estava dizendo, a gente tem alguns KPIs que são essenciais ali na gestão de Service Desk, então eu falei ali dos chamados em aberto, que aí você pode estar categorizando e aí também ver os chamados por área ou por categoria de serviço que você está atendendo, né? Ou incidente que você está tendo ali no ambiente, tá? Esse é um. O próximo que eu falaria aqui é a razão, tá? Que a gente tem para a entrada e a resolução de solicitações. então se eu vejo muitas solicitações chegando, mas eu vejo que as resoluções não estão acompanhando as entradas, eu posso estar prevendo aí com bastante facilidade que eu vou ter um certo gargalo e que provavelmente meu SLA pode não ser atingido, tá? Então eu preciso estar bem ciente dessa minha capacidade de absorver aí essas solicitações, preciso estar ciente da eficiência da equipe, tá? E isso daí eu consigo fazendo olhando essa questão da razão entre a absorção entre a entrada e a solução. Seja de questão de chamados relacionados a incidentes, seja atendimento de serviço da nossa central de serviço. Então você precisa ter bem definido, tá? Para você poder fazer esse acompanhamento de serviços e aí é onde o ITU ajuda a jogar. O ITU V3 ajudou bastante, né? O ITU V4 agora ele foca bastante em questão de valor. O ITU V3 já fazia isso, mas o ITU V4 coloca isso daí no centro. Mas o que ele ajuda bastante é você conseguir estar enxergando, tá? A eficiência, a eficiência, como que o nosso time está entregando e aonde que está indo essa, esse esforço aí do nosso equipe, tá? Então, é um ponto que eu destacaria. Na prática, isso é quantos chamados estão sendo abertos, quantos chamados estão sendo fechados e quantos permanecem abertos. Exato. E a razão disso, eu preciso saber se eu estou conseguindo absorver todos os chamados que estão chegando para mim. Então, por exemplo, se chega 100, eu tenho que conseguir entregar 100. Se chega 100, eu consigo entregar 80. Se no outro dia chegar 100 e entregar 80, eu estou 40 para trás. Ou seja, se no outro dia chegar 100, eu vou ter 160 para fechar. Uma hora virou bola de neve e já era, né, cara? Exato. Isso pode virar uma bola de neve eterna. Então, esse KPI... E aí vai impactar em vários KPIs, no SLA, na satisfação do cliente, na qualidade. Então, isso aí já era. Isso aí pode ser o fim de um negócio. E aí, Diogo, quando você vê isso chegando para você, se você não está monitorando isso de perto, diariamente, ou no caso, esse é um KPI para você monitorar de manhã, de tarde, pelo menos, de noite, se for uma central que serve 24 horas, 24 por sete, e pode se ver em maus lençóis, porque se a pessoa não estiver acompanhando, às vezes, outros KPIs ou então não estiver ciente da linha de tendência ou da sazonalidade, pode ser que, devido a uma sazonalidade, isso daí não é uma coisa que dure um dia. Pode ser uma coisa que começou aquela estação ou então aquela temporada daquele tipo de chamado e aí, se a pessoa não se preparou para isso, ela pode se ver não encontrando, não se encontrando com os objetivos de valor ali da empresa. Então, esse daí é um dos KPIs que eu não deixaria para trás. Outro KPI que eu falaria aqui, o Diogo comentou no início aqui, eu acho que foi o primeiro KPI que ele comentou, que é o KPI de primeira resposta. Esse eu gosto, resolveu de cara, é o que o cara é bom mesmo no negócio, no meu dia a dia eu adoro a primeira solução. Antes do First Call Resolution, esse daí vai ser outro KPI, esse que você está falando, mas antes desse, quanto tempo que eu demoro para mim dar uma primeira resposta para o cliente, ou seja, eu entregar para o cliente aquele sentimento de que ele está sendo atendido, para ele, aquele sentimento que ele te mandou um chamado e aquele chamado não foi parar no limbo. Então, eu estou trabalhando aqui a percepção externa da minha equipe de TI, a percepção externa do meu Service Desk, quando eu dou uma primeira resposta. E essa primeira resposta, ela pode ser automatizada, que já entregue a informação para o cliente, ou seja, eu chego lá com o número de chamado, que foi aberto um chamado e tal, então isso daí, se você não tiver, é uma coisa que você precisa ter, pelo menos a informação básica para um cliente que abra um chamado por e-mail ou por tal, ou então você pode também, se você tiver uma equipe altamente eficiente, ter uma primeira resposta totalmente personal, e aí quanto mais calor humano você conseguir transmitir, menor. mas pelo menos que você tem uma primeira resposta automatizada com os dados principais, quem que é o técnico, como que você pode contatá-lo, como que você pode escalá-lo, isso daí é... O número do chamado, essas informações são fundamentais para o cara saber que alguém está cuidando dele. Exatamente, se você não tiver isso, você pode dar aquele gostinho de, poxa, mandei um e-mail lá, vamos ver o que acontece, não sei o que está acontecendo, não sei, se eles receberam o meu e-mail, então isso é uma coisa, eu como consumidor, acontece demais, e é uma coisa que me deixa muito desapontado quando eu vejo isso acontecendo, então a primeira resposta é... E depois, uma coisa que é a cereja do bolo em cima da primeira resposta, e aí é o que o Diogo falou, é quando eu tenho o FCR, que é o FCR, o First Call Resolution, que é a resolução dentro da primeira, do primeiro atendimento, ou seja, por mais que às vezes eu mandei uma primeira resposta, mas eu entro em contato com o cliente, vou conversar com ele, e que maravilha, imagina se eu tenho um problema com o meu smartphone, e no final, me liga um técnico respondendo a minha solicitação, eu sou cliente de algumas marcas, eu não vou fazer jabá para elas aqui, mas eu gosto muito quando eu ligo para elas, e simplesmente elas procuram sair do script e me atender como pessoa, como alguém que está precisando, alguém que está precisando de uma solução, precisa de um parceiro do outro lado, um amigo, alguém que está ouvindo, tem empatia, né cara, tem empatia com o que está acontecendo, exato, e audição ativa, você precisa ter uma escuta ativa do que a pessoa está falando, então você precisa escutar, você precisa compreender, você precisa tentar ajudá-la, e se você conseguir fazer o FCR, que é a entrega da resolução na primeira resposta, é o sonho do gestor de TI e é o sonho do cliente. Esse aí é o ganha-ganha, exatamente. Eu vou dizer que é o sonho de qualquer técnico, porque esse é o Romário lá na beira da área, entendeu? A bola, ele bate no peito e quando você vê já é gol. Exatamente, isso vai dar categoria de você, vai depender muito da capacidade de o técnico ter essa questão da escuta ativa, da pessoa saber escutar o que está sendo falado, ela saber processar aquilo, então é muito bom quando a gente tem esse desenvolvimento da equipe, quando a gente tem o envolvimento da equipe com essas preocupações, que é deixar o cliente felizão, como o Anderson gosta de dizer sempre, o cara tem que ficar felizão no final do atendimento. Isso é um negócio que eu defendo mesmo, porque o cara tem que estar felizão, o cara tem que estar satisfeito, assim, eu acho que, nós que vendemos solução aí há tantos anos, o cara tem tantos problemas na TI, eu quero mais enquanto ele abre essa acidez, ele abre um sorrisão, essa aqui é a ferramenta que resolve minha vida, entendeu? Exato. Nós temos muitas soluções que realmente mudam a vida da empresa, eu tenho falado muito sobre a diferença entre mil e um milhão e não é à toa, ao longo dos anos eu tenho acompanhado empresas que têm despontado, têm aumentado seus lucros, têm conseguido ir mais longe por causa das ferramentas que nós vendemos e o cara tem que estar felizão mesmo, eu faço questão, o cara vem chateado, ele vai embora feliz. Exatamente. E quando ele tem essa primeira resolução, quando ele tem essa primeira resolução no primeiro atendimento, isso daí é fantástico para ele. É lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do FCR, porque em muitos casos acontece ele se transformando em uma faca de dois gumes, então se você acaba premiando demais ou priorizando demais o FCR, você pode ter uma pressa do técnico em estar atendendo aqui, ele está fechando o chamado na primeira resposta, sem às vezes fazer aquela tarefinha da escuta ativa e colocar a empatia em ação e aí você pode estar prejudicando outro KPI que a gente vai estar falando que no caso é o da satisfação do cliente. Então, a gente não pode analisar, como eu falei, esse KPI isoladamente. O FCR é fantástico que você tenha ele ali entre 50% e 70% dos atendimentos, mas precisa ser acompanhado com calma, com cautela pelo gestor ali do Service Desk. O técnico lida com frustrações, a pessoa que está abrindo um chamado normalmente já está com alguma frustração. E você tem que ter essa, eu gostei dessa expressão escuta ativa, eu espero que minha esposa não escute esse podcast, porque escuta ativa é uma questão constante, que ela fala assim, não, você não está prestando atenção no que eu estou falando. E é justamente isso, a pessoa chega com uma frustração, o técnico tem que eu tento, cara, não pode ser só não, tem que ter escuta ativa, senão você não consegue cumprir, você não consegue realmente atender a expectativa do teu interlocutor. E aí, e emendando, Anderson, a gente tem uma lista boa aqui de KPIs para a gente estar falando, que eu acho que a gente não tem que deixar de falar, espero que vocês não estejam com pressa de... Eu não sei se você percebeu, mas minha caneca está sempre cheia. é meio cheia, né, Diogo? Ela está sempre meio cheia. Meio cheia. Não é café. É ótimo, pessoal. Então, outro KPI que é legal a gente estar falando, e aí, é um KPI que é um pouquinho mais difícil da gente estar colocando ele num dashboard, mas é importante que tenhamos, e a gente tem que... como nós como seres humanos, nós somos limitados, tanto o nosso campo de visão, campo de análise, a gente se cansa de olhar estatística e dados, ainda mais aquilo ali toda hora, toda hora, toda hora. Então, a gente precisa escolher muito bem de acordo com a importância deles. E aí, mas tem uma coisa que a gente tem que montar um KPI bem pensado, é com relação à tendência, tá? Então, por exemplo, a gente falou aqui atrás da primeira resposta, ok? Esse KPI, ele vai gerar um primeiro mês, meu índice de primeira resposta, um segundo mês, um terceiro mês, um quarto mês, um quinto mês, e assim por diante. Uma vez que eu tenho uma série, né, a gente tem aí uma maneira fácil da gente poder estar prevendo como que vai ser, ou seja, eu tenho uma tendência de primeira resposta, está subindo, está descendo, então, o número de chamados abertos para um determinado departamento, uma determinada área crítica, ele está subindo ou descendo em função do tempo, tá? Então, eu preciso, assim, quando eu tenho uma análise de tendência, eu consigo ver o que eu espero em um determinado período futuro daquela determinada KPI, ou seja, se é um KPI muito crítico, vale a pena a gente ter um cálculo de tendência, ou seja, eu falo assim, ok, eu tenho uma tendência de crescimento aqui na base de 10 chamados aqui por mês, eu estou crescendo, então, por exemplo, eu quero ver aonde que eu estou fora dessa oscilação, ou seja, eu estou esperando no próximo mês 10 chamados a mais, quanto a mais ou a menos eu realizei daquilo que eu previ de acordo com a tendência de crescimento, então, isso daí é um número fundamental para o planejamento, né? Exato, e para o atendimento, assim, até para você poder colocar para a escala, rotina do dia a dia mesmo, você fala assim, poxa vida, esse mês a gente vai precisar colocar mais gente, porque o nosso CRH precisava contratar dois recursos aqui e os dois recursos que entraram aqui não foram satisfatórios, eles não fizeram o serviço que a gente queria que eles fizessem. Tivemos que pensar, ou seja, a gente não acompanhou, então, nesse mês eu não vou, às vezes eu vou adiar umas férias, às vezes eu vou trazer o cara para trabalhar, pagar uma hora extra, exato, vou ter que negociar com o meu financeiro. O bom para tirar férias agora é que está fácil de viajar. Ou não, ou não, está barato, mas não tem voo. E não tem como, não tem como, tem que ficar em quarentena, fica em casa, a gente vai se proteger, é isso aí. Qual é o próximo KPI que a gente vai falar, Augusto? O primeiro ponto, o primeiro KPI que a gente vai estar monitorando aqui é quanto tempo que a gente demora para começar o estudo da causa raiz daquele tipo de problema. ou seja, é um problema que ele chega para a nossa equipe e a nossa equipe começa já, desde já, a procurar a causa raiz ou quanto tempo que ele abre isso daí lá com o gestor de problemas, com a pessoa que está vestindo o chapéu da gestão de problemas para começar a estar estudando a causa raiz daquele tipo de incidente que está acontecendo. Ou seja, se é uma operação de serviço, se é alguma operação que minha equipe está responsável por dar suporte ou uma operação parada ou que pode significar prejuízos significativos aqui para a empresa, quanto tempo que eu gasto para iniciar, para estartar essa questão da análise de causa raiz, isso deve ser muito importante para a nossa equipe poder estar analisando. E uma vez que a gente estarta essa análise, quanto tempo que a gente gasta para estar completando a análise dessa causa raiz. Então, eu começo a tentar entender o motivo do porquê que teve essa parada, porquê que teve esse determinado tipo de incidente, isso daí a gente está falando de chamados relacionados a incidentes, chamados de incidentes. Então, a gente podendo, a gente tendo agilidade, a gente conseguindo resolver rápido e completar a análise de causa raiz de uma maneira eficiente e efetiva, a gente consegue atuar de maneira ativa na resolução de incidentes graves e a gente consegue baixar bastante o backlog de problemas. Não é sempre, mas muitas vezes a causa raiz é mais simples de resolver do que os vários chamados que ela está gerando. Você tem ali uma coisa boba às vezes, um problema que seria simples de ser resolvido, mas ele começa a gerar um monte de chamados, um monte de chamados, um monte de chamados. Sempre que falam nisso, eu lembro de uma história de um amigo meu, até mando um abraço para o Gil, o Gil que contou essa história maravilhada para a gente. O Gil tinha medo porque à noite a maçaneta da porta dele sacudia e parecia que tinha alguém tentando entrar e aí quando ele olhava pela janela não tinha ninguém do lado de fora e ele ficava assustadaço. E assim, isso foi se repetindo por dias, todo dia o cara passando aquela angústia de alguém forçando a maçaneta dele, começou a achar que era fantasma, começou a... Enfim, um belo dia ele foi vigiado lá de fora e ele descobriu que tinha uma rã, uma perereca que subia na maçaneta da porta da casa dele e ficava forçando a maçaneta toda nova. A causa raiz era a perereca. O cara todo dia ali com aquele chamado repetido, com medo, angustiado, resolvendo aquilo toda noite olhando pela janela. A causa raiz do cara era a perereca, tirou a perereca e resolveu o problema. Eu já aproveito aqui agora para te agradecer pelo seu tempo você deu várias dicas e vários insights muito obrigado Augusto, acho que foi muito oportuno. Eu que agradeço Diogo e precisando para a gente poder estar passando algumas coisas a mais para os nossos clientes, para os clientes da C Software, a gente está à disposição, todo o apoio que precisarem, indicações, recomendações a gente pode estar fazendo, a gente está aberto para discutir sobre esses assuntos e outros mais que porventura alguém queira estar tratando com a C Software. Então estamos aqui para isso. É isso aí. Eu queria agora fazer um apelo inclusive pessoal da edição Música Dramática. Isso aqui é um convite, tá? Quando você tem a oportunidade de ouvir uma aula como essa sobre KPIs, quando a gente fala sobre gestão, quando a gente fala sobre melhorar a sua infra, a gente está vendendo software, claro, por favor, compre software. Nós estamos te convidando para fazer parte de algo, nós estamos aqui formando uma comunidade de elite quando nós falamos sobre gestão, discutimos gestão, nós te convidamos para esse papo, te convidamos para esse universo. Então vai lá, segue a gente, curte, associe o canal, isso é importante e faça parte disso. Mande e-mail, troque ideia, participe dessa construção. Nós aqui estamos realmente desenvolvendo, desenhando um espaço para você, gestor de TI, se expressar, se informar de forma inteligente, de forma divertida, de forma agradável e trocarmos nossas experiências. Então é isso aí, Augusto, mais uma vez, obrigado, cara, foi sensacional. E aquilo que eu disse, se vocês quiserem mais de Augusto, mais de consultoria até, se você precisar de instrução para o seu ambiente, paga nós, paga nós. A gente vai lá, para o espaço. A gente vai lá, para o espaço. A gente vai lá, para o espaço. Este podcast é um oferecimento a C-Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. e aí,